E começou É isso aí, meus amigos Estamos ao vivo, então Para Fnatic vs MBR Um clássico aí, mano Da história do Counter Strike Quantos Fnatic e MBR Já não aconteceram Eu já joguei um MBR e Fnatic Infelizmente perdi Mas meteram a mão Primeiro título mundial também Do CS brasileiro, pô, e contra o Fnatic, então tá aí Legal ver aí As tags O que é isso, Rog? Mano, tá começando a se desenhar Uma espécie de Dual Era Que nem tinha A Aug Era e a Zig Zower Era? Tá rolando isso, não tá? Opa, opa, opa Desmuda o insano No nick dele É Ciclone no meio do jogo Que isso, DSL? Desmuda o menino Meu Deus, cara Vá Chega melando Foi o Yate do Roege Mas eles jogaram muito, né Contra o Greyhound ontem, né Então Olha o Insane aí Olha o Insane aí Você tá queimando, filho? Sai daí, meu Olha os caras Olha os caras moscando Tremendo Legal, porra Dormindo ali O Fnatic, né Um olhando pro outro Me dá uma bomba aqui Tô tomando meu cafézinho Da manhã aqui, meu Galera Perdão É que você é humano Que dá me alimentar Eu só não tô muito Podia assistir Essa vertigo, né Mas aqui são condições Especiais, né A visão tava no cover Irresponsável ali, velho E aí Mais um armado aí O MBR, amigo Vai guardar, Fnatic Que pique do MBR Eu já esqueci os piques Que eu mesmo falei, velho Vertigo, overpass Inferno Mano, o MBR E joga uma overpass Legal, viu, velho Mano, eu tô em paz Tá tomando, tipo Meu café agora Normalmente eu tô com Duas refeições atrasadas Agora eu tô com só uma Tá ligado? Normalmente eu tô tomando Café quando a Poca Já tá jantando, velho Pelo menos não foi Depois do tempo, né Mas também o Will Salve nobre Cortou Cortou Foi o Henrique A gente traz Legal Pézinho safado esse, hein Vai guardar Vai guardar Vai guardar Só o JM Tamo junto também, irmão Mano, a real É que, mano, reflita Tá ligado? Reflita Salve, né Salve o Henrique Salve o Henrique Salve o Henrique Salve o Lucas Punido Punido Mano, esse Copenhagen Flames Todo mundo se deu bem, né Para pra pensar Os caras foram pra Playoff T-Major junto E depois Vamos lá O Hulk Foi pro G2 E tá no top 1 do mundo O Jab Foi pro Herói Que top 2 Aí vai o Nico 2 e o Roege Vamos pro Panache Que é um bom time Também Quem é o outro? Zipon, né Ele rodou, né Ele tava no Sprout E saiu, né E esse cara Era mó bom, mano Esse Zipon aí, mano Olha o Clutch Do Zipon Ainda tá no Sprout? Crimes Pegou a WP Do Nico 2 Ali e falou Calma aí, garoto Insane A Flash veio Tinha que ter vindo antes Legal, legal, legal Vai dar, vai dar, vai dar Sai dele todo Evite Henrique Tá legal isso aqui Vai guardar aqui Vai guardar Olha, ele podia ter pego A silenciada A 30 Ele pode guardar a 30, mano O Insane No Insane Insane Eu já joguei no Insane 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 Era o 1-12, né Principais times de Brasília E time aí do Capitão Eleito Eleito Malu Que era o bom do Insane Eu joguei no Insane Também O Insane Era outra coisa Ai, 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 ai Bagre, vê se é bagre Fast R é bagre Não é nem por agora não, já faz um tempo Ele é bagre, ele é bagre Direto, mano, direto não De vez em quando ele tem um ou outro mapa Que ele amassa, eu vou admitir Baby Goat Baby Goat Mano, isso aqui está acontecendo, viu Sério mesmo Isso aqui está acontecendo, mano Ah, e o motivo, mano? Nossa, ainda foi perigoso esse round, hein? Nice Guarda de novo Guarda de novo Mano, tipo assim Cada um meio que tem o seu rolê de ângulos Que o jogador gosta Se é ruim de segurar não pode ser ruim de entrar Um é outro mula Quem sabe o CS é você, né? Você, você mande o CS Legolas SLZ Você mande de arquitetura de mapa de CS, né? Seu puto do caralho Mas pode assistir aí, rei Fique à vontade Existem ângulos que podem ser desconfortáveis Para os dois lados, rei Mula espertinha 4x3, vamos converter isso aqui Tem uma flechola para o Insane O Exit tem, olha lá Olha lá Flecha para o Insane, Exit Flecha para o Insane Alguém flecha para o cara Mas perdeu esse ângulos, vai ficar pá, mano Vai vazar, mano Beleza Valeu, valeu, valeu É para isso aí mesmo Para parar o procedimento Muito legal Ah, Nicodoro Caramba, esse tiro deve ter sido poda pela tela dele, mano Sério mesmo Esse tiro deve ter sido muito poda, velho Tomara que mostre um replay, velho Pior que o Nicodoro Ele é disso, velho O Nicodoro é bom, mano Pelo que eu entendi Pesaram uma flecha para o Exit ali Só que não cegou o cara, mano Eu acho que foi aquela flecha que é cega, mas não é o full cego Tipo, meio que só dá um chancezinho, tá ligado? Boa, 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 boa Tempo, 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 tira a cara, tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara Vamos, caralho Que exótica, velho Um dos melhores players que eu já joguei junto, né Dado as proporções da época O moleque Nicodoro era blind Ele andava no mouse 2 e usava reverse mouse Ah, ele se esparrou Beleza, beleza 2x2 Tá azedo isso aqui, velho Sem kit, MP9 e lumpy, velho Dá pra guardar? Vai guardar, vai guardar, vai guardar O jeito que os frags se desenrolaram durante a entrada do Fanatic ali foi meio foda, velho Porque o Henrique Mas não é pano, velho Você já jogou CS na sua vida Você já teve de USP pra matar um cara de lado, de AK Se você não dá 2HS perfeito, muito rápido Na hora que o cara vira e te acerta uma, tua mira acabou, velho Isso aí que não pode, ó Isso assim, pô, não dá pra morrer dormindo desse jeito, velho Isso, isso assim, não pode, velho Dormindo no meio do bomb ali não dá, velho Caralho, a Fúria perdeu, velho Mas calma, eu tô falando Melhor de 3 o Fúria não perde, mano Não perde Se perder, eu faço Mas calma Calma Fica calmo Todo mundo se acalmar Todo mundo se acalmar nessa Vamos, ponte Caralho Isso aqui é nosso Isso aqui é nosso Isso aqui é nosso Temos kit Não temos nenhuma bomba Até aqui Mudado Tudo que Tudo que Tudo que Não�리 Vamos 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 Tomou a boca Os observadores aí É o Rush Lee E o MC CF Go Se a gente perder algum frag aí Olha aí O Rush Lee Já foi o Baby Goat já Olha essa Smoke É pro lixo essa? Algum tarado em Smoke aí? É do lixo aquela ali, não é? Não é banco não Tava muito pra direita Pro banco seria mais pra cá, eu acho Não? Acho que ela é pro lixo Comer bomba e proteger tudo na rua Olha o Canário HS do Canário Canário e Turtle 2x2 Canário e Tartaruga Me BR virou zoológico Tartaruga Tartaruga e Canário Tá aí mano Os dois aí Turtle Tartaruga Morde ele Morde ele Tartaruga Beleza Insane Turtle Tartaruga Tartaruga e Tartaruga Que azar que o Henrique tomou Pô mano Sério mesmo Caramba Os deuses do CS Não olharam pelo Exit Pelo Henrique Esse round Ele abre Teria matado de lado E depois o Henrique Na hora que tirou o carabouro Mano mas aí eu tô falando A questão é que mais uma vez Quem curte F1 aí? Alguém curte F1? Mano Counter Strike É que nem Fórmula 1 Rapaziada Onde de automobilismo Counter Strike É que nem Fórmula 1 Galera Mano Tem Tem escuderias Que não existe mundo Que conseguem ganhar Esse campeonato mundial E elas meio que Tem um campeonato Entre elas Pra ver Quem é o melhor Entre os que não pode ser O melhor Então meio que Tipo assim Ajuste as suas expectativas Tá ligado? Por exemplo O Imperial Ganhando aquela partida Contra o Cloud9 No primeiro Major Do ano passado Foi meio que O título De mundial De construtores Possível Tá ligado? Vocês entendem Isso que eu tô querendo dizer? Não é difícil Mano O Fúria é um ótimo exemplo Beleza O Fúria não ganhou o Major Mas o Fúria Não perde pro IHC Nem fudendo Irmão E você tem que ficar feliz Com isso O Fúria não ganhou o Major Botar espaço Entre vírgula Tá? Você aí Nio 0D Vamos caralho Vamos caralho Acredita nessa porra Aí acredita O Bicho tá falando com você Acredita caralho Não é Eu entreguei Tá ligado? O Bicho falou Acredita caralho Eu acredito Mano Só tô É difícil Não é Olha aí É só perfeitola Mano Mano O que hoje em dia O que hoje Tá ligado? Faz Um Jogador Ótimo De CS Ou um time ótimo De CS Tipo assim O que é A parada Tá ligado? Cinco anos Que é esse papo A culpa É do papo? É o papo A culpa é o papo Oxi Fazer o que Véio Fazer o que Fazer o que Véio Desculpa aí Viu Tamo junto Mas porra Vamos lá O caralho Aqui é o Insane Porra Mano Eu tava Tiltado ano passado Por causa do Harry Atom Agora o IHC Vai ganhar A série Do 0-0 Pain E do Fúria Caralho Que mundo é esse Tão cruel Que a gente vive IHC Pior que os caras Jogam bem Em nenhum momento É tipo IHC É uma merda Mas mano Não é pra perder Pro IHC Tá ligado? Joga bem Mas por favor Por favor Por favor Já sei que eu vou Entrar no teste O clima vai estar Pesado Vai ser da hora É bom conversar Salve dude Spoiler Sabe Arthur Vai Olha o Krimers Moscando Calma que o Fúria tá trazendo Fúria tá trazendo Eu sou fúria Eu sou fúria E valeu Me berra aqui Nessa overpass Aqui é também O arroz com feijão Do fanatic Né velho Olha o Unifodor Vou dar um round De ver aqui Fazer uma parada Aqui velho Nicodos Tá rápido Até demais My man Não me berra Segue velho Tirou as armas ainda E vai ser OT aqui também E vai ser OT aqui também Eu não vou plantar batata E o guerril nunca mentiu Pra mim Ele não faria isso Ele não faria isso Olha aí É OT aqui também Eu acredito Mais 26 e meio Mais 26 e meio Você precisa que me berre aqui Faça 11 né 11 Ai meu Deus Eu olhei pro chat O que aconteceu Beleza Shadowzinho Ele gosta disso Olha a cabecinha Vazando Mano Exit Pensou em Clutch Clutch Pensou exit Clutch O crimes Tá fechando o ângulo Qual é a crimes Pensou clutch Pensou exit Amigo E dá risada 7 Uhuhu Beleza Beleza BRNZAM Qual é o mais 26 e meio Aí Eu tô pelo amigo Do mais 26 e meio Aí Eu tô com você Viu irmão Eu tô com você Eu tô com você Eu tô com você Mano Beleza Entrega Nicodos Ninguém ajudou ele Também né Largaram ele Troca tiro com 4 cara Fundo aí amigo Hum Hum É você Henrique Você vai ter que fazer a boa Nossa Foi só eu fechar com o cara Do 26 e meio Que deu nisso Valeu Mano Respect Atuação do BBR Total Ótima partida Contra o Nip Ganhou contra o Greyhound Mano Uma partida honesta Aqui velho Ótimos TRs No campeonato inteiro Insane Revelação grata Respect Me BBR Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma